O orçamento das rodovias federais em Santa Catarina foi tema de debate no plenário da Assembleia Legislativa Durante a sessão ordinária de quarta-feira, 28 de julho, deputados se manifestaram preocupados com a falta de recursos prevista para as obras Após o corte de orçamento promovido pelo governo federal em abril, o dinheiro que Santa Catarina dispõe para realizar reparos nas BRs 470, 280 e 163 é insuficiente Porém, há uma verba estadual de R$ 350 milhões aprovada pela LESC para ser empenhada na realização dessas obras Dois meses se passaram desde a aprovação desse recurso, mas o convênio entre o governo do estado e o Ministério da Infraestrutura ainda não foi assinado O deputado João Amin criticou a demora, devido ao que ele classificou como um impasse político Essa briga política que está acontecendo é injusta e é muito ruim para Santa Catarina, até porque na BR-470 há mais de 100 mortes por ano E a 163 só tem dinheiro para terminar o viaduto de São José do Cedro, mais uma ligação até Guarujá Então, a gente precisa desses recursos estaduais implementados imediatamente É só o que me faltava, o governo federal que teve 76% de aprovação no primeiro turno aqui em 2018 Cortar recurso e não querer usar o recurso estadual que tem disponível Já segundo o deputado Bruno Souza, era previsível que houvesse esse empecilho na aplicação do dinheiro Porque o estado resolveu fazer aquilo que não era a sua competência e resolveu, ao invés de cobrar que fosse atendida a 470 pela forma correta O estado resolveu cobrar da maneira equivocada, colocando recursos naquilo que deveria ser competência do governo federal Em seguida, o deputado Nilson Berlanda sugeriu que este seria o momento para a união entre todos os parlamentares catarinenses Para promover uma reunião com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Freitas Então, deputados federais, deputados estaduais, senadores, própria governadora, vice-governadora Para que a gente vá a Brasília e faça um manifesto em prol das BRs em Santa Catarina